Olá, meus queridos amigos do canal Estrela Mística, sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje é uma sugestão de uma querida escrita do canal. Vou encontrar um amor verdadeiro? Eu vou embaralhar, você se concentre, vamos saber se vai aparecer um amor verdadeiro na sua vida. Eu vou tirar três cartas, você se concentra e escolha uma carta. Carta de número um. Carta de número dois. E carta de número três. Escolha uma carta. Número um, número dois ou número três. Vamos saber se você vai encontrar um amor verdadeiro. Se concentre. Já escolheram? Carta de número um, carta de número dois e carta de número três. Vão encontrar um amor verdadeiro? Vamos saber o que o baralho da cigana do ouro tem pra você hoje. Escolha uma carta. Número um, número dois ou número três. Para você que está à procura de um verdadeiro amor na sua vida. Se concentre e escolha uma carta. Então vamos lá? Para você que escolheu a carta de número um. Saiu a carta do rato. A carta do rato representa desgaste, sofrimento. Sabe? Você de repente está passando aí por uma situação de tristeza. Tudo está dando errado para você, tá? Então você está passando aí por um momento de desgastes. É um desgaste muito grande, tá? E você se sente como se a pessoa que você ama tivesse sido roubada de você, tá? Então, para você que escolheu a carta de número um. Mostra que você está sofrendo. Que você está tendo muito desgaste na sua vida. Você está se sentindo bem cansada, bem cansado. E sente que a pessoa que você ama foi tirada de você. Então, para você que escolheu a carta de número um. Essa foi a mensagem para você, tá? Se você vai encontrar um amor verdadeiro. Na verdade, você acredita até que você já encontrou essa pessoa. Esse amor verdadeiro na sua vida. Só que você está passando por esses problemas. E você acha que essa pessoa foi tirada da sua vida, tá? Foi roubada de você, sim. Sem mais nem menos. Agora vamos para a carta de número dois. Carta de número dois. Carta de número dois. Saiu a carta da notícia. A carta da notícia disse que você ainda vai conhecer, tá? Que você ainda vai receber aí uma comunicação de uma pessoa, tá? Que está vindo no seu caminho. Então, é algo assim para o futuro. Você não conhece essa pessoa e você ainda vai conhecer. Você ainda vai ter esse contato com essa pessoa. Porque a carta da notícia também é um contato. Também é uma apresentação. É como se você ainda... Você ainda não foi apresentada essa pessoa, tá? Então, você ainda vai conhecer. É algo aí que está vindo para você. E não vai demorar muito, tá? Porque ela saiu aqui. Agora vamos para a carta de número três. Nossa, que carta linda. Saiu a carta da aliança. Se você não conheceu, ou se você já tem aí um relacionamento, se prepara. Porque essa pessoa que está no seu caminho é o amor da sua vida. É um verdadeiro amor. É uma pessoa que apareceu no seu caminho para te fazer feliz. Para te dar essa aliança. Então, com certeza, é uma pessoa para casar. Tá? Olha a aliança aqui. Se você já é casada, maravilha! Significa que você já tem uma aliança e soube escolher muito bem o seu companheiro. Tá? Foi algo escrito nas estrelas para vocês. E por isso que saiu essa carta da aliança. Tá? É uma carta muito bonita. Representa casamento. Representa união, felicidade. Então, para você que escolheu a carta de número um, você tem esse sentimento que roubaram o amor da sua vida. Tá? Você já até conheceu, mas essa pessoa foi tirada de você. Agora, para você que escolheu a carta de número dois, você ainda vai conhecer essa pessoa. Olha a notícia aí. Você ainda vai ser apresentada, ainda vai ter aí o momento de você ter esse encontro com essa pessoa na sua vida. E para você que escolheu a carta de número três, com toda certeza, essa pessoa é a pessoa escolhida do seu destino para ser o seu verdadeiro amor. Então, meus queridos amigos do canal, esse foi o tema de hoje. Uma sugestão de uma escrita do canal. Eu queria agradecer a todos que estão colocando os comentários no canal. Eu estou adorando ler os comentários. Quando eu posso, eu leio e eu respondo. É porque... Queria até pedir desculpas, porque são muitos comentários e nem sempre dá para responder. Mas eu me esforço. Eu faço o possível para responder a todas as perguntas e todas as dúvidas que vocês possam ter. Eu queria também deixar... esclarecer aqui uma situação que é o seguinte, gente. Tem várias pessoas me chamando no WhatsApp para fazer a leitura das cartas. para jogar comigo o jogo do Baralho Cigano. Mas nem sempre eu consigo responder na hora, porque eu recebo mais de 50 mensagens de WhatsApp por dia. E o que significa isso? Significa que eu tenho que ter o tempo necessário para responder a todos. E aí, quando eu não respondo, a pessoa fica chateada, já coloca lá uma interrogação, achando que eu fico que eu faço de propósito e não responder. Gente, não é assim. Tem mais de 10 mil inscritos no canal. Eu queria ter um pouco mais de paciência de vocês, pedir um pouquinho mais de paciência que vocês compreendessem que nem sempre dá para responder a todo mundo na hora que você me chama lá no WhatsApp. Às vezes, eu estou lá no WhatsApp, estou respondendo e vejo e aí eu consigo te responder na hora. Mas nem sempre isso é possível. Então, eu queria pedir desculpas a todos e que vocês compreendessem também, porque às vezes eu não fico o tempo todo no WhatsApp, porque eu também faço os trabalhos espirituais, eu também tenho uma profissão, eu também trabalho fora e também sou casada, tenho a minha vida em casa, tenho a minha família. então nem sempre dá para eu dar atenção para vocês devido a que todos vocês merecem, tá? Então, eu queria até pedir desculpas a vocês, que são os meus queridos e eu estou me esforçando, eu não tenho assistente, eu faço tudo sozinha, às vezes eu vou dormir de madrugada respondendo comentário, tá? E gravo vídeos para o canal também, então eu gostaria de deixar claro isso para que vocês não ficassem chateados comigo, porque eu faço o possível. E outra coisa que eu queria falar aqui, eu faço as simpatias do canal e eu coloco lá as simpatias, aí as pessoas me perguntam porque tem dúvidas sobre a simpatia, eu queria até pedir para que as pessoas que têm dúvidas a respeito da simpatia colocassem esse comentário no canal e não colocassem no WhatsApp, porque eu deixo o WhatsApp mais para a leitura das cartas, para agendar as consultas, tá? Então, eu só queria esclarecer aqui que você que tem dúvida sobre a simpatia, escreve no canal se você tem alguma dúvida, isso não estou generalizando não, tá? É, porque algumas pessoas, às vezes, elas não querem nem fazer a leitura das cartas, elas querem simplesmente tirar uma dúvida, é normal, é natural, tem a dúvida a respeito da simpatia, mas é que às vezes, aí eu não respondo e a pessoa vai lá e coloca uma interrogação, aí depois coloca outra interrogação, ainda coloca assim, meio chateada, meio mal criada, tudo bem, não quer responder, tudo bem, sabe? como se eu estivesse bravo comigo, mas poxa gente, eu faço o possível, então, é, dá uma força, sabe? Me ajuda para eu poder ajudar vocês, porque eu sou uma só para atender a todos, tá? Então, espero que vocês compreendam. Um beijo muito especial da Estrela Mística para vocês.